Nessa manhã, a Polícia Militar foi acionada por populares aqui que verificaram que nessa residência aqui no bairro Jardim Sul havia um cadáver já em estado avançado de decomposição. O Corpo de Bombeiros foi acionado, compareceu aqui ao local e nós também, né? E no local aqui a guarnição constatou ser verídico o fato e diante aqui da situação que foi verificada foi acionada também a perícia da Polícia Civil que compareceu aqui no local e a princípio, pela verificação que foi feita, constatou que a princípio parece ser uma morte natural, né? E em contato com familiares aqui dessa vítima, os familiares informaram que esse cidadão ele fazia uso imoderado de bebida alcoólica e que o último contato da família com esse cidadão foi no domingo, domingo de manhã. Então, posteriormente, familiares não mais tiveram contato com esse indivíduo. E hoje, no entanto, ele foi localizado, né? Encontrado aqui na residência nesse estado. O contato do domingo do familiar dele, né? Que é o irmão dele. Nesse dia, no domingo, o irmão dele verificou que ele estava com ferimento no pescoço e já na presença do irmão, esse indivíduo estava embriagado, né? Pelo relato do familiar dele. Esse indivíduo, ele estava embriagado naquele momento e no momento que o irmão foi prestar ali um auxílio pra ele ele tentou levantar ali da cama que ele estava sentado, ele bastante agitado veio abater a cabeça na parede aqui da residência. O irmão, então, devido à situação da agitação que estava esse indivíduo deixou ele na residência sozinho e foi embora. Só retornando nessa data, no momento que ele encontrou aqui o cadáver nesse estado. Então, a princípio, os indícios que há aqui no local são esses. Há vestígio, indício de sangue aqui nas paredes, né? Mas, a princípio, a situação que foi verificada é essa. Logicamente, a Polícia Civil, através aí da perícia e do médico legista, né? Que vai fazer os seus trabalhos aí, verificará essa situação. Mas, a princípio, é morte natural.